Vamos ver a cinemática, quem é, quem é, quem é, vamos ver Ai meu Deus Ah, é o Shiva galerinha, o Ganesha tá indo lá Pô, tá bonitão o Ganesha Não, Belona não Mas essa Tiamat ainda é desse tamanho não A qualidade do Smite é outra, né, velho Porra Queria que Tiamat fosse assim no jogo Ninguém consegue bater nela Mata Que bonito, cara Bonitão, né E? Isso não é um mundo construído na sua imaginação Não É um mundo melhor O que aconteceu? Ué Foi convencida pelo que? Não, pô, não Não, tem que matar a Belona Mais que amigo, friends Oxe, trouxe a paz Não A tetinha do Ganesha Passiva dele vai ser o diálogo Shiva tá bonitão, hein Guerreiro, provavelmente, viu Guerreiro Eu acho, né Tenho certeza Discurso no Jutsu Ele é tipo o Naruto, né Vamos manter a paz Eu tinha tudo para me tornar um Um mal Ficou bonito, né Eu gostei, pô Gostei, gostei O que vocês acharam do trailer? Nota 10 de 10 total Smite sinistro Não, não Não, não